Eu não sei qual é a dívida que o Landim tem com o Braz. Não sei se o Braz sabe alguma coisa que ninguém pode saber. Mas ele continuar nesse cargo aí não tem o menor sentido. É o cara que perdeu milhões de motivos para ser enxotado do Flamengo. O cara continua lá. E é esse cara que vai tomar essas decisões. É esse cara que vai recorrer a sempre o mesmo agente de nós contratar alguém. É esse cara que vai dar uma renovação de contrato de cinco anos para um jogador que está fazendo a sua pior temporada com a camisa do Flamengo. E muito possivelmente vai até dar um reajuste salarial para esse cara. E é um reajuste salarial para ele necessariamente significa uma diminuição na sua capacidade de investimento em outros jogadores. E aí você não reforça o teu elenco às vezes por estrangulamento do orçamento direcionado para jogadores que não mereciam isso. O do Bruno Henrique eu até consigo entender uma renovação. Tanto é que a minha opinião, até para não ser incoerente, era de que uma renovação do Bruno Henrique que condicionasse o alongamento do contrato dele à entrega de resultado, à presença em jogos, para mim não tinha tanto problema. Porque ele é um jogador que se a gente conseguir recuperar, ele consegue ser muito útil. Ele inclusive consegue ser improvisadamente ali um centroavante de disputa aérea. Caso a gente não tenha o Pedro daqui para frente. Então ele consegue ser útil. Agora o Gabigol não consegue mais ser útil. O Everton Ribeiro não consegue mais ser útil. O Arrascaeta também consegue ser útil, mas também está devendo muito. Dessa galera da frente aí, cara, o que eu tentaria alguma coisa ainda, pela raridade do jogador, e até porque já tem um contrato assinado de longo prazo ainda, é o Pedro. A gente tem um contrato renovado, se eu não me engano, até acho que em 2027, se eu não me engano. Então eu tentaria recuperar esse cara. E o Arrascaeta, porque eu ainda enquanto torcedor, e como um apreciador de bom futebol, eu acho que num ambiente mais organizado, onde você consiga dividir a carga de trabalho, e consiga deixar até o ambiente mais profissional, eu acho que você ter o Arrascaeta em boa fase é uma arma muito poderosa. E aí os outros jogadores, para mim, já são altamente negociáveis, altamente descartáveis, inclusive descartando esses caras, Everton Ribeiro, o Bruno Henrique, que para ficar teria que ser uma renovação nesses moldes que eu falei, mas se sair também não teria tanto problema. E o Gabigol, se você desses cinco, abre mão de três, você sinaliza para o elenco daqui para frente como vai ser o Flamengo, e você alivia a tua folha salarial para trazer um monte de cara, que esses caras que continuaram ali, no caso seria um Arrascaeta e um Pedro da vida, esses caras agora vão ter jogadores com potencial técnico grande, para colocar eles no banco, se for o caso, com uma remuneração tão boa quanto a deles, que não é nada mal, e com fome de título, porque os caras vão chegar aqui com a barriga vazia. Assim como a gente esperava que isso fosse acontecer com o Alan, o volante, mas se lesionou. E aí a gente se vê refém do Thiago Maia, que é um cara que já está há um bom tempo no Flamengo, tem todos os títulos ali, ganhou o Libertadores, ganhou a Copa do Brasil, ganhou o Brasileiro, enfim, o cara tem todas as taças que ele podia ter, ele tem, e esse cara não vai sair do time. E hoje não dá para sair do time, isso é o que é o mais desesperador, não dá para sair do time. Isso é que é o pior, né? Não dá nem para sair. ontem quando entra o Rodrigo Caio para poder ser um volante ali, que foi a maior insanidade que eu vi recente no Flamengo, você consegue ficar enlouquecido com a escolha, mas quando você olha para o contexto, até fala, porra, mano, diante dessa merda toda aí, isso aí vai até fazer algum sentido em algum momento. Para mim é claro, tá? O Brás é de um grupo que apoia o Landim e apoiou o Landim na eleição e é por isso que ele não sai, né? O Brás foi um cara que agrediu um torcedor, utilizou o do Flamengo para mentir, já ficou provado que ele mentiu, né? Colocou até a filha no meio do negócio e o promotor lá mandou, mandou autuar ele, né? Nem assim não aconteceu nada. Então não é pelo desempenho do Flamengo em 2023 que vai acontecer alguma coisa com o Brás. Sinceramente, depois desse episódio do torcedor no shopping, que ele, usando as instalações do Flamengo com o vice-presidente do jurídico do Flamengo, o Donch defendeu ele lá, falou, foi na delegacia e tal, para falar o que ele falou e aí você lê uma notícia que o Ministério Público fala sobre as imagens de uma divergência tão absurda com o discurso do Brás, porque é absurda a diferença. A diferença do que fala o Ministério Público para o que fala o Brás é uma loucura. Sim, coisa de maluco. e esse cara estava dentro do Flamengo utilizando as instalações do Flamengo com o vice-presidente jurídico do Flamengo. Nem assim aconteceu nada. Será que vai acontecer alguma coisa por um desempenho num ano ruim de um cara que falava de 2009, que fala de 2009, não é de 2019 não, ele fala de 2009, não porque fomos campeões aqui em 2009 com o Adriano, se ele estava sentado no título de 2009, agora, irmão, ele tem um... Ele deita na cama porque é 19, é 20, é 22. Tem título pra caramba. Isso é inegável. O Flamengo não consegue separar você reconhecer e felicitar as pessoas que têm mérito, sim, pelas conquistas, mas falar assim, melhor, daqui pra frente você precisa conquistar mais do que acreditar no Flamengo. E assim, fica essa questão da gratidão. Eu nem falo pelo Braz, tá? Eu acho que o Braz é a questão de um grupo político mesmo e ele vai ficar porque apoia. Mas muito pelos jogadores. E eu sei que é difícil. Porque eu sou torcedor. Eu gosto dos caras. Os caras, assim, é muito louco, né? A gente tá vendo a segunda melhor geração do Flamengo. Acho que não tem dúvida disso. Não tem. É a segunda melhor geração do Flamengo. Se ganha o Mundial lá em 2019, a galera ia falar que era a melhor geração do Flamengo. Ganhou mais títulos, não sei o quê. Até porque a geração de 81 não tinha a Copa do Brasil pra jogar. Pra ir pra Libertadores era primeiro e vice. Era um cenário completamente diferente do que é hoje, né? Hoje vai até o sétimo colocado e vai. Então, assim, é muito diferente do que era no Flamengo. A gente tá vendo a segunda melhor geração do Flamengo, só que os jogadores estão sentados nisso. Então, já não é mais interessante o cara tá lá, batalhar, treinar, lutar. Não. Nós somos a segunda maior geração do Flamengo. Levar os caras no museu, tem camisa dos caras no museu. Tá lá. Eu acho que isso tudo bate na cabeça desses caras. De forma consciente e até mesmo de forma inconsciente. Algumas coisas acho que são inconscientes mesmo. E é isso. Acho que tem muita coisa pra mudar. E eu não acredito em mudança alguma. Se depender do Landim ali, vai continuar tudo da mesma forma. Pelo Braz e pelo Spindle. Eu acho que eles já estão até renovados. Acho que já tá até renovado. Então, assim, a probabilidade de mudança é bem pequena. Tchau, tchau. Música 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 Obrigado.